Bom, atenção autoridades, atenção no loteamento Planalto no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Aracaju, as ruas estão em péssimas condições, atenção em Murbe, atenção prefeita Nivaldo Nogueira, o calçamento está se desmanchando. Na rua Chico Mendes, está sendo a rua Chico Mendes, está sendo engolida por um buraco. O repórter Cláudio Rocha foi até a comunidade para registrar as reclamações. Acompanhe agora na tela do Balanço Geral. O Balanço Geral está aqui no loteamento Planalto no bairro Cidade Nova. Aqui os moradores reclamam da situação de algumas ruas. Aqui, por exemplo, na rua Chico Mendes, uma verdadeira cratera foi formada há cerca de quatro meses. E com essa chuva, nesse período de chuva, a situação só tende a piorar. É isso mesmo, dona Cristina? Sim, nós estamos aqui a mecer, né? Porque um buraco desse, crianças não podem nem estar circulando por aqui. Os carros, como você está vendo, têm dificuldade de passar. E com a chuva, ó, ó. Aqui é flagrante aqui agora. O rapaz passando com o carro e caiu aqui no buraco. Por pouco aí, não danificando o veículo. Essa é a situação. Essa é a situação. Como você acabou de ver, né? O carro acabou caindo no buraco. E motos que vêm aqui, é escuro aqui. À noite a gente só vê o baque. Arriscado uma criança também cair aqui. Também uma criança, porque as crianças brincam por aqui. E fica nessa situação. Nós queremos que os órgãos públicos possam vir consertar. Porque nós dependemos dos órgãos públicos. Então, que venha consertar este buraco. A situação mais complicada é aqui na rua General Walter de Menezes. Vejam só. O cenário aqui é a rua praticamente intransitável. Eu vou ouvir aqui o outro morador, Céu Ediraldo. Céu Ediraldo, há quanto tempo a rua está nessa situação? Rapaz, desde o ano passado, que eu ligo para a Imorbe. E disseram que vinham consertar. Aí falaram que ia passar para o engenheiro Rubens. E até esse momento, nada de ter acontecido ou consertar aqui da rua. O senhor, inclusive, anotou aqui o protocolo. Pode mostrar, por gentileza, aqui. Desde o dia 7 de abril do ano passado. E nenhuma resposta foi dada? Nenhuma resposta daqui dos buracos. E aí continua, cada vez mais piorando. O pessoal que tem carro na garagem, para sair, é a maior dificuldade. Aí quer dizer, a gente liga e mandou ligar toda semana. Para poder ficar sempre passando para o engenheiro. Para vir e consertar. E até o momento, nada. E toda semana, eu ligo. Toda semana, eu ligo. Uma vez na semana, eu ligo. Pedindo para vir e nada de resposta. Nós mostramos também a rua Chico Mendes. Outras ruas estão nessa situação? Na mesma situação. Atravessa 5 aqui mesmo. É as mesmas condições que está aqui. Essa aqui é o mesmo procedimento. Os moradores pedem uma melhoria por aqui. É isso. Para poder, eles virem consertar. Para poder ter mais estabilidade para quem passa, né? Tanto para o usuário, como para os pedestres, os veículos. Para todo mundo. Ok. Muito obrigado. Portanto, aí a reclamação dos moradores. Aqui do loteamento Planalto, no bairro Cidade Nova. As ruas, como vocês acabaram de ver, nessa situação. Cláudio Rocha, para o Balanço Geral. Ok, Cláudio. Obrigado. Quase que Cláudio Rocha cai no buraco. Atenção, Prefeitura de Aracaju. Emurbe, rua Chico Mendes, Travessa 5 e várias ruas no loteamento Planalto. As ruas estão esbagaçadas, com um pedaço de pau no meio da rua. Foram essas as imagens que acabamos de ver. E o Balanço Geral vai cobrar a da Emurbe para resolver o problema.